E salve, salve rapaziada, tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, estou aqui no Calcio Cara Brasil pra trazer pra vocês um videozão totalmente exclusivo Mano, isso mesmo, estou aqui com meus parceiros policiais Mano, salve aí, opa, todos os olhos, eles não falam, eles não conseguem falar, eles são NPC Mas mano, juntei três viaturas aqui pra fazer o que mano, fazer o comboio da polícia, tá ali Já tá falando até os intrometidos ali, mas vamos fazer um comboio aqui da polícia no jogo hoje Rapaziada, já dei esse likezão, que eu nunca vi ninguém fazer isso nesse jogo, tá ligado? Fiz só ideia maluca aqui no canal do Wagner Júlio, só ideia louca e mandei esse likezão Que foi difícil juntar essas três cabeças de pinho aqui, juntar duas polícia, três polícia Meu pai amado, rapaziada, vamos fazer aquele comboio de lei, aquele comboio de cria com os polícia aí, né Então vamos embora a polícia, vamos andando aí, tá ligado, ó Vocês vão entrar nessa rua aqui, qual rua vocês vão entrar nessa rua aqui que vocês vão entrar? Acho que não, né? Não é não, o rolê não, graças a Deus, eu tenho que adivinhar a rua que eles vão entrar, rapaziada Ó, as polícia, ó, tu virou bem ali, cara Não, ali não, cara, você vai me deixar sozinho aqui, cara? Ô, sacanagem Sacanagem, mano, e se der o olho aqui, vai descer aqui Aí vai virar aqui, ó, que pau na bunda, né, esse cara aqui, ó Vamos embora, vamos embora Vamos embora, e tu vai entrar agora, aonde, cara? Mano, tem que adivinhar a gente não vai entrar, mano, aqui é o comboio dos caras, tá ligado, hein, filho? Vai entrar aqui, é? Ah, tá bom então, filho, vamos se embora, rapaziada Vamos se embora aí Mano, não tem um mega comboio aqui no jogo, tá ligado, filho? Isso é coisa boa, olha só, como ainda as viaturas vindo aí, tá ligado? Os viaturas vindo aí, tá ligado? Os viaturas vindo aqui, porque o outro desistiu no meio do caminho, né Ele foi embora, desistiu no meio do caminho E sobrou duas viaturas Ó, ele vir lá embaixo, ó, 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 lá, ó Que zerrou ela, velho E tu vai entrar aqui? Vai não, né? Vai, né, vambora Vambora, vambora, fio? Setador aqui, ó E as barcas não vão como, fio? Ó, foram com o comboio dos caras, tá ligado, né, fio? Vem pra cá, joga pra cá, depois joga pra cá, depois joga pra cá Você tá doido, o caminheiro Vambora, vambora, fio, ó Pega isso aqui, véi, você tá doido Vamos virar aqui também, ó Passar aqui, ó, vambora, vambora, fio, ó Chama, fio, chama Pega pra cá, depois joga pra cá, já faz aquele treinamento da rota Nós não é rota, nós é a força tática, mas, pô Pegamos isso, peguei, peguei O esquema da rota, tá ligado? Peguei o esquema Peguei o esquema, ó Ó, ó, meu pai, amado Vambora, vambora, vambora E aqui é a nossa comboio, tá ligado? Também tem os outros carros, os intrometidos Vem ali atrás, ali, né, mas tem nada não Vamos simbora, eles estão junto com nós nessa daí, ó Vambora, vambora Vamos acabar de pau aqui, ó Tentador, nem deu, mano, nem deu, fio Como é a polícia aí, né, moça, que a força policial Do jogo aqui é forte, tá ligado, ó Isso aqui é coisa boa, tá ligado, né, fio Agora, mano, onde você vai entrar? Me explica aí que eu não só adivinha, não Vai entrar aqui? Não, acho que não vai entrar aqui não, né Vai entrar aí? É, vai entrar aqui, né Vai entrar aqui, então me espera aí, você Espera aí, cara Eu bati Meu Deus do céu, rapaz, o comboio tá desmontando Tá desmontando, meu Deus do céu Já vai atrás, já vai atrás Já vai daqui, ó Outro caminho do cara aqui, ó Vambora, vambora, fio, ó Tentador, fio, ó, comboio, ó, comboio, ó, comboio, ó, comboio Fio, aqui, ó, comboio, fio Mano, vou deixar a polícia lá soltei aí Vamos fazer o comboio pro outro cara aí que foi embora Tá ligado, ó, outra viatura, né Vamos atrás dele aí, né Mas Isso daí, né, isso daí, nós já sabe a rota dele, fio Vamos procurar o outro polícia aqui, mano, outro coxinha Não sei pra ver ele que ele foi Não sei o dia que ele tá também, mano Cadê o outro polícia aí, vamos fazer aquela, ó Ele comboio bacana Ele sumiu, véi Tô vendo aqui, cadê? É, mano, sumiu A alta viatura que tava com nós aí, tá ligado? Fio, só chicou aquela lá, mano Deu pra fazer um comboio bacana, tá ligado? Fiz um rolezão com ele aí Mas vamos tentar, vamos tentar achar o alta viatura aí, mano Que eu quero fazer o comboio com ela também, mano Quer saber o motivo Isso é motivo de investigação Quer saber qual foi o motivo que ela pegou o sal vazado aí no meio do comboio, né, mano A câmera de gravar o vídeo aí Ela pegou o sal vazado da Tor aí, né, mano Isso não se faz não, véi Meu pai amado Isso aqui, olha o carro que ele tomava, véi Olha, eita, tombou É, mano É, mano, perdi a alta viatura Agora vamos Perdi aquela alta viatura, mano Agora vamos em busca da viatura que a gente tava com ela aqui, né, mano Vamos em busca dela, né Vamos fazer o mesmo que ela faz Só que eu vou estar voltando agora, né, rapaziada Dá pra ele, seu tia Dá pra ele, seu tia Eita, perdi, ó Aí nós encontramos outro do Celtinha vermelho, mano A cidade do Celtinha que é engraçado demais, véi Passar aqui, rapaziada Tamo junto aí, valeuzão aí É, mano Acho que eu não vou achar aquela viatura mais nunca, rapaziada Mano Mas se, rapaziada Tentei fazer um comboio O vídeo ficou pequeno, tá ligado Mas Deu pra brincar Deu fazer o que eu queria fazer, né Que era um mini comboio aqui no jogo, né Foi da hora o videozão aí, rapaziada Mas sim, mano Se vocês gostaram do videozão Deixa o likezão aí Fazer um comboio Talvez eu vou juntar Talvez dá pra conseguir montar Chamar mais viatura, mano Não sei Vou tentar fazer um esquema bacana aí, mano Pra dar um vídeozão foda pra vocês, né Mas É isso aí, rapaziada Se vocês gostaram do videozão Deixa o likezão aí Se inscreva no canal E ativa o sininho Dá a notificação pra pedir no vídeo, né Mano Que tá saindo aqui, mano Dois por dia Tô dedinho aqui no canal É isso aí, rapaziada, mano E até agora Nada do meu parceiro aí, tá ligado Não achei mais O cara sumiu Do meio do mapa aí Vazou fora Não sei pra onde ele foi parar Mas infelizmente É a vida, né Tamo sozinho agora aqui Vamos levar a vetra no conceito ali Se a vetra no conceito ali Pra dar aquela arrumada nela, né Fih Dar aquele tapa nela Tapinha de cria Vou colar aqui rapidão, ó Deixa eu botar aqui E vamos colocar aqui uma E vamos colocar aqui uma Vamos arrumar ele aqui, ó Fechou Vamos pro carro aí Prontinho, tá Top demais A gente pegou ela, né Mas se é, rapaziada Gostaram do videozão Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Para ficar se perdendo o vídeo Meu Instagram Tá na adição do videozão Até me segue lá Que a gente tá rumo A dois mil seguidores, rapaziada E é isso aí, mano Tamo junto Valeu É nóis E foi F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going but was too lazy Now instead of looking flying, rolling fat My legs are sticking to the vinyl And my posse's getting laughed at F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV 剛 15 02 00 0 00 00 00 00 00 So 00 00